Hoje nós estamos recebendo o grande ator, educador, Piscite Mota. Tudo bem, Piscite? Tudo bem. Como é que vai, meu irmão? Ah, Maria, feliz. Obrigado por estar aqui. Atenção você, passageiro. Obrigado pelo pouco de atenção da sua passagem. Agora vamos conhecer um pouco do lado trabalho. Piscite, você está aí com um projeto bombando na internet, com mais de 2 milhões de acessos. Fala um pouco de onde essa ideia surgiu, como é que isso foi criado, quem participa. Explica um pouco. É mais um filme, você pode acessar por chegar em casa na www.maisunfilmes.com.br. Que bom. A ideia é ser um canal de entretenimento mesmo, fazer você rir. É humor, humor baiano, legitimamente baiano mesmo assim. A gente não quer ganhar o mundo. A ideia da gente é transformar o cotidiano do Sotoropolitano mais divertido. Rapidinho, repete aí para a gente, repete para a galera do ônibus, porque vale a pena assistir. www.maisunfilmes.com.br. Acesse lá, tem vários filmes, vários programas. Ali você é mais humorista, né? É, lá eu faço trabalho mais de humor, né? Então, a ideia é reproduzir esse cotidiano baiano mesmo, do frandelinho. É, ô rapaz, cheguei para lá, né? E você se identifica bem com esse trabalho. É popular, né? É popular. É a ideia das pessoas que fazem acontecer a Bahia e que não é valorizada. Você não tem o valor dessas pessoas. E aí você faz uma sátira com isso e você brinca com isso. É um personagem que passa por várias situações, né? Para a internet. E que você vai ver aí o suicida, que você vai ver aí a Guerra de Franelinhas, que você vai ver aí que são vídeos estourados no sex shop, né? Correria. Qual o melhor humor para você? Um humor que não ofenda. Um humor inteligente. Apesar que se você observar que eu ofendei hoje, eu posso, pô, Márcio, falando... Se eu posso falar em algo que não tenha nada a ver, você pode tomar a palavra como ofensa. Isso é muito comum, né? Porque agora o que tem de gente levantando bandeira e queria aparecer em cima de um trabalho do outro que é um trabalho totalmente inocente, descontraído. A gente não tem ideologia política, a ideia não é educada. É falar do cotidiano, da verdade. Você, você que dirige, que para o seu carro, quantas pessoas lhe abordam para lhe cobrar a vaga do estacionamento? Você vai no local, chega no Salvador, fez... Eu cheguei todo dia com a namora, né? Fiz... Nobre, me entrega uma cerveja. Rapaz, só tem logo em net. Então... Ok, pessoal. Estamos aqui encerrando, então, com o P-City. Vamos lá acessando o www.conexãocomarciobrasil.com.br. Deixe lá seus comentários, participe. Coloque lá pessoas que você queira ver aqui conosco, conectar aqui com a gente. Estamos aí. Vamos lá. Boa viagem para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.